E que ali no São, mais uma vez na Letra das Ilhas, TV e 10 vezes não tem uma entrevista com Odeir Pereira. Odeir, parabéns depois deste magnífico show. Obrigado, obrigado, obrigado. É um prazer ter-me-se ali. E qual é a explicação que você dá para aqueles nossos espectadores sobre este show? Este show para mim é extremamente importante, porque desde a minha coleção de design, minha marca, e aquele show seu nome era Power of Movement, e que lá tenha a ver pessoas diferentes, mas nem que este conseguisse este sonho, que este apoio da companhia, da companhia aquele Power of Movement. E assim, não tem um mundo que tinha o problema, mas tem aquele Power, para levantar todo dia e para dizer hoje onde vai correr atrás daquele concreto que eles vão acreditar para poder ganhar. Hoje, hoje, tinha pessoas de diferentes nacionalidades, não só cavardeanos, mas tinha pessoas. E aí Odeir, parabéns depois deste magnífico show. O que é isso? 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 O que é isso?